Hoje é dia do médico e eu tenho um respeito muito grande a grandes profissionais, não vou aqui fazer nome para não cometer injustiça, mas tenho grandes amigos na área da medicina e tenho um respeito muito grande por eles e uma admiração muito grande. É profissionais que muitas vezes fazem um plantão de horas para conseguir atender os pacientes e são obrigados em horas extremas a dar tudo o que tem para segurar uma vida. É minha gente, na mão do médico está a esperança daquele familiar que lá fora do hospital ou na antessala do local de emergência ora por aquele que está sendo atendido. Hoje vamos conhecer a história de três profissionais ligados a serviços de urgência e emergência essenciais. É o pessoal do Pancadão da Hora Braba, aonde só para quem se estabelece com qualidade e venha. O que fez o senhor optar pela medicina? Olha, sempre foi um sonho em criança, meu pai sempre disse que desde que eu me conheci por gente eu dizia que eu queria ser médico e realmente isso foi verdade. É na terra ou no ar, onde Gianfranco Poli desempenha suas funções com maestria. Médico emergencista do SARA, que é o Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico, se especializou em ocorrências de alta complexidade, onde a atuação imediata pode ser determinante para alguém que está entre a vida e a morte. Então você forma médico, seis anos em medicina e depois você escolhe a área que você tem mais afinidade. Eu sempre gostei da emergência, sempre gostei de trabalhar com serviço pré-hospitalar, em ponto de socorro. E foi um caminho meio natural, assim, como eu sempre gostei disso, eu busquei entrar em serviços que me direcionassem para esse ramo. Conforme o profissional, a medicina é uma profissão de doação e superação constante. Ele, por exemplo, precisou superar o medo de altura para conseguir desempenhar o trabalho junto com a equipe do SARA e do SAER dentro do helicóptero. Sempre tive bastante medo de altura, acho que um momento bem marcante foi quando a gente começou a treinar a rapel da aeronave, né? Que a gente tinha que descer com a corda até o chão. Realmente foi um momento tenso, assim, que aquele dia foi um dia bem marcante, assim, que eu disse, meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir? Para a maioria dos médicos, a porta de entrada da profissão são as emergências hospitalares. Em pronto-socorros como esse, por exemplo, muitos acabam construindo a base sólida de uma carreira. Em locais como esse também, muita gente acaba se motivando e se interessando por essa área. É o que nós vamos conhecer agora. Faz quase três anos que João Victor passou a usar o jaleco branco. Antes disso, o agora doutor era técnico em enfermagem. Onde, por esses corredores, trabalhava no suporte das equipes, sonhando em terminar a faculdade de medicina. Estar aqui no dia a dia, ver a atuação do médico, como é que era o trabalho, né? O relacionamento com a equipe, com os pacientes. Também fez com que eu criasse bastante afinidade com a emergência. Com poucos anos de carreira, mas muito conhecimento e horas de plantão acumuladas, doutor João Victor já pensa em alçar novos voos, mas sem deixar de lado o que lhe fez escolher a emergência médica. Eu não me vejo fazendo, exercendo outra profissão, né? Então eu sempre disse que eu queria ser médico e me formar em medicina e vir trabalhar onde eu sempre quis, onde eu tinha contato, onde eu aprendia a ser médico com as pessoas que trabalhavam aqui, né? E por falar em emergência, outro profissional apaixonado pela área é doutor Rogério Marcala. Além de também ser médico do SARA no helicóptero, ele atua no SAMU e na unidade de suporte avançado. Alguém que, como ele mesmo diz, foi escolhido pela profissão. Eu tive um processo de adoecimento quando era jovem, ainda no final da minha adolescência, início da juventude. Passei por dois procedimentos cirúrgicos, fiz um tratamento mais prolongado, eu sou, inclusive, sou transplantado renal, diante desse processo. E, na verdade, a ideia era retribuir aquilo que fizeram por mim em algum momento na vida. Então, eu costumo dizer que eu só estou retribuindo o que a medicina me fez alguma vez, algum dia. E como a medicina é uma área muito dinâmica, vai do médico escolher quais especialidades pretende seguir dali pra frente. Doutor Rogério decidiu ser emergencista. E acabou que a medicina de emergência também acabou entrando na minha vida e eu me apaixonei por ela. E, especialmente, pelo pré-hospitalar. Então, hoje eu trabalho no SAMU, sou coordenador do SAMU, e trabalho também no resgate aeromédico, né? Na equipe do SARA, que também é um atendimento pré-hospitalar. E uma das coisas que me encantam, de fato, é poder atender o paciente no momento que eles estão mais críticos, né? Então, a gente... o paciente não me escolhe, né? Eu escolhi estar aqui pra atender o paciente que precisa de mim. Perguntei a ele sobre a diferença entre trabalhar dentro de um hospital, onde o paciente vai em busca de atendimento, e numa ambulância ou no helicóptero, onde a equipe vai ao encontro da pessoa que está precisando de auxílio. A gente atende, que é uma coisa pouco comum na medicina, pacientes na frente dos seus familiares. Então, a gente está atendendo um filho na frente de um pai, um pai na frente de um filho, uma mãe na frente de um filho. Então, há uma carga emocional que está envolvida muito maior do que em outras áreas da medicina propriamente dita. Com esses três exemplos, parabenizar a todos os médicos, as médicas, a essa classe tão importante. E lembrar que por trás daquele jaleco existe um ser humano que também tem dor de cabeça, também tem alegrias, também tristezas, também vai pro seu trabalho deixando em casa muitas adversidades. E que também precisa ser respeito, precisa ter respeito e precisa ser entendido no seu trabalho. Não é o dono da verdade como ninguém é, mas é quem na hora mais grave e mais crítica pode nos dar um alento, se for também da vontade de Deus.